O distrito Nova Estrela, pertencente ao município de Rolim de Moura, também recebeu a carreta do amor. A carreta onde foi realizado vários exames de mama, visto que o câncer de mama ainda faz muitas vítimas. Porém, aqui houve atendimento e várias mulheres fizeram esse exame. A nossa equipe não se empenhou 90%, 99% para esse evento. Ela empenhou 100% para que as coisas acontecessem da melhor forma possível e receber essas mulheres nesse momento tão importante, único, aqui do nosso distrito, para que as coisas fossem tudo muito bem para recebê-las. As coisas aconteceram tudo da melhor forma possível, elas saíram daqui atendidas, felizes por esse momento. E eu falo que é um presente que a gente está ganhando. Presente por quê? É o mês de março, o Dia Internacional da Mulher. A gente atendeu aqui 128 mulheres que fizeram essa mamografia. Aproximadamente 33 coletos de preventivo, 520 testes rápidos. Quais são esses testes rápidos, Mário? Teste de HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. Todos foram realizados aqui. Alguma chegou a diagnosticar com algum problema mais agravante? Mário, elas fizeram essa coleta que foi 2, 3 e 4 de março aqui, né? Carreta Verde de Paraná esteve presente aqui durante 5 dias, mas de atendimento ao público foi 2, 3 e 4. Os resultados ainda não chegaram em nossas mãos, né? Para chegar. A gente espera que não venha nenhum resultado com alteração, que é um exame de prevenção, e a gente está confiante que vai estar tudo ok com as nossas mulheres do distrito. Obrigado. Obrigado.